O Ovo Frito O Vinho Branco, a Cachaça, o Chope Escuro O Herói, o Dedo Duro O Grafite lá no Muro Seu Cartão e Seu Seguro Quem Cobrou ou Pagou Juro Meu Passado e Meu Futuro Tudo vira bosta Um dia depois Não me vire as costas Salvemos nós dois Tudo vira bosta Filé, minhão, champinhão, gão, terrinhão Sal, xixão, arroz, feijão Muçulmano e cristão A Mercedes e o Fuscão A patroa do patrão Meu salário e meu tesão Tudo vira bosta O pão de ló Brevidade da vovó O fonde e o mocotó Pavarote, chororó Minha guinha, bocotó Ninguém vai escapar do pó Sua boca e seu loló Tudo vira bosta Tudo vira bosta Um dia depois Não me vire as costas Salvemos nós dois Tudo vira bosta A rabada A rabada, o tutu, o frango assado O giló e o quiabo Prostituta e deputado A virtude e o pecado Esse governo e o passado Vai você que eu tô cansado Tudo vira bosta Um dia depois Não me vire as costas Salvemos nós dois Tudo vira bosta Um dia depois Um dia depois Não me vire as costas Salvemos nós dois Tudo vira bosta Tudo vira bosta Tudo vira bosta Vira bosta Tudo vira bosta Tudo vira bosta Obrigado.